Música Na tela com o Mastela, meus amigos, aqui no CT Antenor Angelone, falando do Cristiano Esporte Clube, o TIG trabalhando apenas com o pessoal considerado reserva nesta tarde de segunda-feira. Nem o Tenkat e o Alex Brasil estão presentes, somente nesta terça-feira, a partir das nove horas da manhã, que o Cristiano começa as atividades de forma oficial com os titulares, visando a partida de sábado, diante do Brusque, quatro e meia da tarde. E aí, para esse jogo, o técnico Cláudio Tenkat, talvez não tenha ainda o Wilken Angelone, trabalhou em um campo separado na tarde desta segunda, e a gente fica observando. Ao que tudo indica, não deve ser relacionado, ou no máximo, ficar no banco apenas à disposição, quem sabe lá para um segundo tempo. A equipe do Tigre, que no restante, vai ter todo mundo, e a expectativa é clara, porque o Cristiano empatando ou vencendo, garante o título da competição. Lembrando que a semana também, para você, torcedor, ficar ligado, o Cristiano vai liberar aí 500 ingressos infantis, no sábado, 300 de forma presencial e 200 ingressos pelo aplicativo. Meia entrada, não tem mais ingresso, e ingresso principal também está acabando, valor de 200 reais, o Cristiano também disponibilizou poucas entradas, ou seja, nesta terça, quarta-feira, já não deve ter mais ingresso aí para a torcida do Cristiano. Então, devemos ter quebra de recorde de público, mais de 17, quem sabe 18 mil torcedores presentes no próximo sábado, quatro e meia da tarde. E time titular, ainda nada, o Quego, o Quego está gritando bastante, está todo mundo querendo saber qual é o time principal do Cristiano, e a gente fica na expectativa. Mas até o momento, apenas os reservas estão trabalhando, e a gente acompanha tudo no tabelando.